Salut tout le monde, eu sou Adir Ferreira e bem-vindos a um vídeo para a gente praticar o verbo être na forma afirmativa. A gente vai revisar esse verbo, depois vai fazer quatro exercícios para você dominar e sair desse vídeo arrasando no verbo être, d'accord? Lembra que se você é membro do Clube Francês Autêntico, você vai receber o PDF se você for Gold e o PDF MP3 se você for Platinum. E se você ainda não for membro do Clube Francês Autêntico, tenha o Seja Membro, esse botãozinho vermelhinho aí embaixo que você pode usar para se juntar à nossa comunidade. E lembra de já curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que também estudam francês e a gente já vai começar. Bom, aqui nós temos a conjugação do verbo être no presente e eu escolhi alguns adjetivos aqui para a gente também revisar a forma feminina e a forma do plural deles, d'accord? A gente começa com je suis, eu sou ou eu estou, aqui eu sou, je suis, eu tenho o adjetivo francês, que é francês. Se fosse uma mulher falando, eu coloco um exinho no final, je suis français ou je suis française. Lembrando que se é masculino, eu não vou pronunciar o S, se é feminino, eu vou pronunciar como Z, française. A mesma forma, o adjetivo anglais, no feminino, anglaise. E eu tenho a forma do verbo être, tu é, você é. Tu é anglais, tu é anglaise. Você é inglês, você é inglesa. Agora, com o il, que é ele, eu não vou ter forma feminina porque ele é masculino. Então, eu tenho ilé, eu vou juntar, ilé italian. Ilé italian, ele é italiano. Agora, se fosse ela, ele é, ele é italiana. Aqui também não admitiria o masculino porque é ele. Agora, quando a gente usa o on, significa a gente. Então, nós temos duas formas de usar o on, que eu vou revisar lá na frente também. A primeira é significando nós. Então, a gente vai escrever o adjetivo com S. E quando significar nós no geral, a gente, as pessoas, mas eu não estou envolvido, a gente vai usar o adjetivo no singular. Então, nós temos onegên. Lembrando que a pronúncia não vai mudar. Nós temos no, no som, então eu tenho fatiguê. Então, o fatiguê, ele vai ter o S porque nós é plural. E se forem mulheres dizendo nós estamos cansadas, eu vou acrescentar esse ezinho. No som, fatiguê, até aqui com S masculino. Fatiguê, o outro ezinho, mas o S feminino. A mesma coisa é com vo. Então, se eu digo, você é fatiguê, até aqui, eu vou dizer o senhor está cansado. Agora, se eu quiser dizer a senhora está cansada, um termo mais formal, eu também vou usar você é fatiguê, mas nesse caso eu vou acrescentar o ezinho. Quando eu me refiro a vocês, os senhores ou as senhoras, eu vou colocar esse S aqui, mas é só na escrita, tá? Agora, com ilson vai o adjetivo, então vai ter o Szinho aqui, mas a gente não vai pronunciar. E ele não vai ter a forma feminina porque nós estamos falando de il, que é o eles no plural. Então, eles são italia, eles são italia, eles são italianos. E com elas, vai ter a forma feminina no plural, eles são italienes. A gente vai fazer alguns exercícios para praticar. Então, nós temos uma explicaçãozinha aqui, ó. Vous êtes une forme de politesse. Então, vous é uma forma de educação, mais formal. Então, o senhor está pronto, o adjetivo não sofre mudança porque é masculino, monsieur Meyer. Agora, se fosse pronta, que aqui no caso é madame Meyer, Nesse caso aqui, eu não pronuncio o T. Nesse caso, como tem o ezinho aqui, eu vou pronunciar o T bem suavemente, ó. Vous êtes prête, madame? Tu est une forme familière. Você pode usar com seus amigos, com a sua família, com pessoas que têm menos idade que você. Então, nós temos alguns exemplos. Tu es prêt, papá? Você está pronto, papai? Então, prêt, não vou pronunciar. Agora, quando é mamon, que é mamãe, Tu es prête, mamon? Vai ter o feminino. Vous é la forme du pluriel. Também é a forma do plural. Vous êtes prête, pode ser messieurs, os senhores, ou Léo e papá, o Léo e o papá, vocês. E se for no feminino, vous êtes prête, pode ser mesdames, as senhoras, ou Léa e mamon, duas mulheres. Agora, o on, ele tem dois usos, como eu disse lá atrás. O on pode significar no, que é nós no plural. Então, nós em português dizemos a gente o tempo todo. Em francês é on. E quando a gente se refere a a gente, a gente vai usar esse adjetivo no plural. Olha o exemplo. O Jean e eu, a gente está gripado. Então, somos dois, eu vou colocar esse on, rume, mais o szinho aqui, porque está no plural. Agora, on e fatigué. A gente está cansado. Eu me incluo aqui. Nós estamos cansados. Por isso que eu uso o fatigué mais o s. Quando o on é generalité, é geral, a gente usa o pronome se, em português, vou dar o exemplo aqui, o adjetivo fica no singular. Quando on est enrume, quando se está gripado, on est fatigué, fica-se cansado. Eu não estou necessariamente me incluindo nessa frase. Estou generalizando todas as pessoas. E a gente vai praticar esses casos aqui já já, tá bom? Agora, a gente vai fazer o primeiro exercício, que é completer avec le verbo être selon le modèle. Completer, que é para vocês, completem com o verbo être selon, de acordo com, le modèle. Aqui, você pode fazer esse exercício da seguinte maneira. Eu vou ler a frase, você pode pausar o vídeo. Depois, você toca novamente, que eu vou te dar a resposta, d'acord? Então, nós temos aqui, je suis blond. Aqui já está feito. Eu sou loiro. Se fosse eu sou loira, teria um ezinho aqui. Je suis blonde. Então, como é blond, eu não pronuncio o D. Se fosse loira, teria um E e eu pronunciaria esse D bem suavemente. Agora, número dois. Nous célibataires. Nós, solteiros ou solteiras. Aqui, eu não vou saber se é masculino ou feminino, porque eu não tenho o contexto. Nous sommes célibataires. Nós somos solteiros ou solteiras. Nous sommes célibataires. Número três, tu e brin, que tem o cabelo castanho. Tu e brin. Eu sei que é masculino, porque o brin não tem o ezinho no fim. Não é brune. Vous, marié. Aqui, o marié não tem o outro ezinho. Eu sei que não é feminino. E também não tem o S. Eu sei que não é plural. Então, o senhor é casado. Vous êtes marié. O senhor é casado. Novamente, pela pronúncia, eu não saberia identificar se está no singular, no plural, no masculino ou no feminino. Eu tenho que ver a forma escrita, d'acord? O francês tem essas coisas. Número cinco. Ada, grande. Como é grande? É feminino, tá? Ada é grande. Ela é alta. Les enfants, as crianças, fatigués, cansados. Fatigué, tá ali no masculino. Les enfants, sont fatigués. Estão cansados. Léot, petit. Não tem o ezinho ali. Eu sei que é pequeno. Léot é petit. Agora, número oito. Ada é liar e tem gentil. Jantil, eu vou ter o e e o s, então eu sei que é plural e está no feminino. Ada, ele é a. São gentil. Elas são simpáticas. Elas são gentis. No segundo exercício, conjuguer à toutes les personnes. Conjugue todas as pessoas. Acorder les adjectifs. Então, você vai colocar as terminações possíveis nesses adjetivos. Então, a gente começa com je suis. Eu sou. Eu tenho je suis fatigué. Eu vou usar o adjetivo fatigué para todo mundo. Agora, pode ser masculino, fatigué. E pode ser fatigué com o ezinho. Que cansada. Nós temos tu. Tu é o mesmo caso de je suis. E fica tu é fatigué. Pode ser cansado ou cansada. Agora, com il, é só masculino no singular. Ele é fatigué. Ele está cansado. Ele é singular. No feminino, eu vou acrescentar o ezinho. Ele é fatigué. Ela está cansada. Agora, com nu, vai ser plural. Eu vou ter que colocar o s. E eu posso acrescentar o e ou não. É só eu decidir se eu estou incluído ou incluída nesse adjetivo. Então, nós temos nous sommes fatigué. Essas são as formas possíveis. Agora, com vo, se é singular ou plural, você pode dizer Vous êtes fatigué e parar no ezinho com o acento. Se for singular, você pode colocar o ezinho se você se referir a uma mulher. Você pode colocar o s se for masculino no plural. E colocar o es se for feminino no plural. Agora, com il e el, eu vou colocar o s. Com il, eu não acrescento o e, porque é masculino. E com el, eu acrescento o e, porque elas estão cansadas. Na verdade, a única diferença aqui é na forma escrita. Na pronúncia, é tudo fatigué. O exercício número 3 pede o seguinte. Vous voulez partager votre appartement? Você quer compartilhar o seu apartamento. Convidar alguém para morar com você. Dividir as contas. Poser les questions. Faça as perguntas com tu ou vous. Com tu ou vous. Agora, nós temos ali. Un inconnu. Um desconhecido. Então, eu vou usar vous, porque eu não conheço a pessoa. E é uma pessoa só. Eu tenho. Vous êtes étudiant? O senhor ou a senhora é estudante. Nós temos calme. É a mesma coisa. Vous êtes calme. Non fumeur. Vous êtes non fumeur. Não fumante. Seul. Sozinho. Sem relacionamento. Vous êtes seul. E aqui embaixo, eu vou usar tu, porque é a un nouveau camarada. Um novo amigo que você tem intimidade, você vai usar tu. Então, a gente vai usar todos os adjetivos ali de cima. E nós temos com tu. Etudiant. Tu é estudiant. Você é estudante. Calme. Tu é calme. Non fumeur. Tu é non fumeur. Seul. Tu é seul. E na próxima situação, nós temos a deux nouveaux camarada. Aqui eu vou usar vous, porque vai ser vocês no informal. Então, fica a mesma forma que a coluna anterior, mas o adjetivo vai ter um S na forma escrita. Com étudiant. Vous êtes étudiant? Calme. Vai ter o S. Então, percebeu a diferença? É mais na forma escrita do que na forma falada. E a gente continua aqui. Donnez desinformations sur votre groupe. Avec nous, puis on. No plural. Então, dê informações sobre o seu grupo. Com nous, depois com on, no plural. Então, eu tenho étudiant, en vacances, à Rome, sur une place, et fatigué. Então, eu estou incluído nesse grupo, por isso que eu vou usar o on. E, quando eu usar o on, eu vou usar os substantivos e adjetivos no plural. Então, nós temos étudiant. Nous sommes étudiant. Viu que acrescentei o S? Agora, en vacances. Nous sommes en vacances. A Rome. Nous sommes à Rome. Sur une place. Nous sommes sur une place. Fatigué. Nous sommes fatigué. Então, aqui eu não sei se é feminino. Vou acrescentar o Ezinho ou não, mas eu tenho que pôr o S. Agora, da mesma forma, eu vou usar on, que é a gente é, com o mesmo significado. A diferença é que eu uso nous sommes e on. Então, com étudiant, honnête étudiant. Vacances. Honnête en vacances. A Rome. Honnête à Rome. A gente está em Roma. Sur une place. Honnête sur une place. E fatigué. E fatigué. Honnête fatigué. Depende se eu estiver falando feminino ou não. E era para ser o último exercício, mas tem outro aqui, que é... Faça frases com on, indicando o geral, a generalização, de acordo com o modelo. Então, é o uso do C em português. Nós temos o exemplo, ó. Honnête en rume. Fatigué. Quand on est en rume, on est fatigué. Quando se está gripado, fica-se cansado. Na verdade, eu não estou me incluindo aí, estou falando sobre algo geral. Nós temos en vacances. Conton. Contonné en vacances. On est canton. Lembrando que quando a gente usa com e on, esse D vira um T. Conton. Conton. E o on e o E vão juntar também. Contonné. Contonné. Nós temos au chômage e triste. Au chômage, desempregado, e triste, é triste. Contonné au chômage, on est triste. Quando a gente está desempregado, a gente fica triste. En retard, atrasado, procé. Apressado, com pressa. Contonné en retard, on est procé. Então, esse foi o vídeo para você praticar a forma afirmativa do verbo être em francês. Lembre-se de se juntar ao Clube Francês Autêntico, a nossa comunidade exclusiva. O link está na descrição do vídeo e a gente se vê lá. O que é o vídeo? O que é isso?